Festas e Eventos TV, um oferecimento de Blindex, 57 anos de tradição no mercado. E agora no programa Festas e Eventos TV você confere o Auto News, que sempre traz matérias interessantes só pra você. A cidade mineira de Araxá se transformou mais uma vez no principal palco do antigo mobilismo brasileiro. Entre os dias 21 e 24 de maio, aconteceu o Brasil Classics Fiat Show, evento organizado pelo Veteran Car Club de Minas Gerais. Patrocinada pela Fiat Automóveis e pela FPT Powertrain Technologies, a exposição, que chega a sua 18ª edição, superou todas as expectativas. Todas as inscrições foram preenchidas em apenas 15 dias e o evento somou mais de 50 mil visitantes que conferiram de perto mais de 300 veículos clássicos. Entre as principais atrações estava o Spazio Italia, que reuniu 40 automóveis italianos, entre eles 18 Ferraris. Duas Ferraris chamaram especialmente a atenção. A Ferrari S-Barqueta Vignale 1952, exposta no evento, é um dos primeiros modelos lançados pela Ferrari no mundo e por isso o exemplar é bastante raro. Outro modelo bastante diferenciado era a F40. Pouco conhecido no Brasil, o Iso Grifo de 1965 é um esportivo italiano com mecânica americana. Ele também figurou ao lado de outras estrelas como o Maserati e Alfa Romeo, ambas marcas pertencentes ao grupo Fiat no Spazio Italia. Veículos comerciais antigos e raros também participaram do evento. Entre eles o caminhão de bombeiros da marca Seagrave modelo 1920 e um caminhão funerário Chevrolet Tigre de 1935. O Isota Fraschini 1928, que pertenceu ao piloto João de Barros, também estava no evento e o carro que levou o troféu The Best of Show foi o Daimler Sedanca de Ville de 1939. 20 exemplares da fábrica francesa Sinca também fizeram uma exposição especial que comemorou os 50 anos da vinda da marca para o Brasil. Além de conhecer as raridades, o público também pôde conferir o novo lançamento da Fiat, o Palio Adventure Locker, com um inédito sistema de bloqueio de diferencial que permite que o carro ultrapasse terrenos acidentados com muito mais facilidade, o que ressalta ainda mais a característica aventureira do veículo. O modelo, lançado recentemente para os jornalistas, foi a público pela primeira vez em um estande especialmente montado em frente ao grande hotel Araxá. A Fiat patrocina o evento a quatro edições. A participação da Fiat neste evento de Araxá, o Brasil Clássico Show, Fiat Show, é importante pela continuidade. Já é o quarto ano, é a quarta edição que a Fiat patrocina o evento, valorizando um dos principais eventos do antigo mobilismo do Brasil e, portanto, valorizando a memória do automóvel no país. A Fiat, que é uma empresa de história, de mais de 110 anos de história e que no Brasil também, com mais de 30 anos de produção e também com perto de 100 anos de presença da marca no mercado brasileiro. Portanto, é a ligação da marca com a cultura brasileira, com a cultura do automóvel e com a força do antigo mobilismo do nosso país. O Brasil Clássico Fiat Show contou com um ride de regularidade com a participação de 53 automóveis antigos. Os interessados em complementar suas coleções também puderam dar seus lances no único leilão de automóveis antigos realizados no Brasil. Cerca de mil pessoas participaram para conferir as 70 raridades à venda. Além dos veículos antigos, o evento contou com palestras, desfile de moda, exposições de gravuras do jornalista Jorge Médisch e a participação dos artistas plásticos Sérgio e Helena Dota, do Ateliê Dota, que fizeram quadros dos carros vencedores. Cerca de 60 prêmios foram distribuídos para os mais conservados automóveis e seus colecionadores. A premiação foi realizada de acordo com a década de fabricação do carro, respeitando o valor representativo em sua época original. O troféu JK, para o melhor carro nacional, foi para o FNM JK 1960. E o troféu Lalique foi para Roberto Nasser, colecionador que se destacou pela sua intensa dedicação ao antigo mobilismo. Mas quem ganhou o grande prêmio foi o mesmo público que mais uma vez se encantou com as raridades sobre quatro rodas. FESTAS E EVENTOS TV Seu evento acontece aqui.